Música Namaste pessoal, bem vindos ao curso Ashwini Ayurveda Hoje a gente vai falar o que é Ayurveda Bom, Ayurveda no geral vai ser traduzido como ciência da vida Mas aqui a gente vai entender no nosso curso principalmente Ayurveda como um sistema Que ampara a nossa saúde para a gente poder ter saúde fisiológica, digestão, etc Um bem estar psicológico e um despertar espiritual Então no Ayurveda o processo de desenvolvimento pessoal depende de um estado de saúde forte Sem esse estado de qualidade fisiológica é muito difícil ter uma vontade de fazer as coisas que são saudáveis para a nossa vida E sem a vontade de fazer as coisas que são saudáveis para a nossa vida e fazendo elas É difícil a gente alcançar um estado de bem estar que seja profundo e que envolva um estado de conexão Com o universo, com o divino, o que você queira chamar Então existe uma frase famosa no Ayurveda que é Na base de todo o processo de desenvolvimento pessoal, espiritual, existe a saúde A raiz de tudo, a fonte, o sustentáculo de todo o processo da flor que existe É uma raiz bem firme, é uma raiz bem saudável E é isso que é o Ayurveda para a gente O Ayurveda é um sistema de saúde que envolve medicina, envolve alimentação Mas também envolve bastante autoconhecimento e espiritualidade Bom, se você gostou desse vídeo, vamos para o próximo O que que é Agni? Namaste